Olá minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o Guilherme Duran, esse é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje a gente decidiu fazer uma coisa bem espontânea, assim, a gente decidiu em cima da hora vamos fazer um piquenique? Aí eu falei, vou fazer um piquenique, né? Mas aí eu pensei assim, vou compartilhar? Não vou compartilhar. Quer saber? Vou compartilhar. E aí a gente vai fazer esse piquenique e eu vou levar vocês pra fazer com a gente. Vai ser um piquenique de glamour? Não, não vai ser um piquenique de glamour, vai ser um piquenique de coisas compradas no mercado, a gente senta e curte. É lógico que vai ter a parte do glamour porque vai ser na Ile de Saint-Louis, no coração de Paris, no Rio Sena, logicamente, né gente? Se não, não é, virou Paris. Pra começar de casa, o que a gente vai levar é livro que a gente empresta e nunca mais devolve. É sempre bom ter um abridor de vinho, né? Porque afinal é Paris, França, né? Então tem que ter vinho. Caso precise, um abridor de garrafa, faca, porque a gente sempre compra queijo, pão, uma colherzinha, é sempre bom se precisar, né? O que não pode faltar é isso, ó, copo de plástico. Vamos tomar vinho? No copo de plástico. E também uma toalha pra gente colocar no chão. Sentar a gente pode sentar em qualquer lugar, né? Mas pra colocar comida é mais legal colocar em cima da toalhinha. Então é isso, minha gente, vamos nessa? A Ile de Saint-Louis, em português, significa Ilha de Saint-Louis e fica no quarto distrito. Paris é dividida em 20 distritos e essa daí fica bem no coração de Paris. Nós fizemos a maior parte do trajeto de casa até lá de moto. E a gente estacionou na Rue de l'Ecole de Medicina, que é a rua da escola de medicina. E aí a gente vai caminhando junto, eu vou mostrando pra vocês o percurso até lá. A gente vai dar uma passadinha no mercado, na padaria e hop! Pronto para o piquenique. Estacionou por aqui, na Rue de l'Ecole de Medicina, que é, na verdade, é um lugar bem bonito. E é onde tem a faculdade de medicina daqui de Paris. Todo canto é bonito, todo lugar é lindo. Olha esse céu azul que resplandecente. É o que mais a gente vai sentir falta depois. Gente, que lugar lindo! É a Universidade... É a Nouvelle Sorbonne. Barzinho, cheio de estudante. E a livraria. Gente, dá uma olhada na quantidade de queijo. Toda essa frigideira, tudo isso daqui também, tudo isso daqui, até lá. Queijo que não acaba mais. Aí, outra livraria. E os livros aqui são super baratinhos, né? Eles estão aqui, tipo, 5, 50 centavos, 30 centavos. São os livros d'Occasion Condue, que é livros usados. E o povo super aproveita aqui, né? Olha, livros por 20 centavos, minha gente. 20 centavos é muito incentivo pra ler, não é não? Aqui na padaria a gente veio comprar um pãozinho. Provavelmente não vai ter, mas tem essas outras coisas aqui que quero mostrar pra vocês pra fazer vontade. Agora, no andar de baixo, é mais crítica a situação, que aí são os doces, os cookies, as saladinhas, as quichas salgadas, os macarrons da vida, macarrons pra lembrança, o flan, que é maravilhoso. E lá no canto, as tartolettes de fruta. Agora que a gente comprou... Então, né, gente? Significa, assim, o meu áudio acabou, eu não tô conseguindo falar mais com vocês. Mas o importante é que eu lembro o que eu queria dizer. Então eu estou aqui dublando este pedaço do vídeo para mostrar para vocês este café francês com pessoas francesas. Tomando café francês, mas não tem pão francês. É muito lindo. E aí nessa praça, ó, o povo só nas mesinhas, bem francesinhos, tomando seu cafezinho, tomando a sua cervejinha e mais livraria. Gente, aqui é o lugar das livrarias. Eu simplesmente piro nesse lugar. Olha aquele prédio que lindo, com esse selo azul. Aqui nessa praça, as pessoas se reúnem, vêm olhar a fonte. Tem artistas que ficam fazendo arte e pedem dinheiro em troca. Artistas de rua, né? E vou mostrar a fonte para vocês. E lá está a nossa querida Notre Dame, né, minha gente? A gente que pegou fogo. Acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês a parte que está lá em restauração, ó. Tá vendo lá atrás? Outra coisa super típica de Paris são os bouquinistas, que são esses estandes onde eles vendem livros antigos. Hoje é mais turístico, né? Então eles vendem um pouco de tudo. Obra de arte, lembrancinha de Paris. Eles vendem livros, edições raras, pôster, jornal antigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí? Então o povo está super piquenicando. O povo vem aqui tomar um solzinho. Também nessa paisagem, né, gente? Com esse sol. A gente não está no sol porque o sol... Vamos combinar, né? Não é todo dia que a gente está afim. O barquinho de turista que a gente gosta de dar tchau. Mas ninguém vai dar tchau para a gente. Tchau! Quando tem criança, as crianças dão tchau. E aí foi aqui que a gente decidiu vir fazer o piquenique. A galerinha aqui fazendo um piquenique só de vinho. Por que não? De cerveja com batatinha. Por que não também? E aqui está o nosso piquenique. Temos vinho branco, tem vinho tinto, tem tomate, tem cenoura baby, tem rabanete. Cadê o rabanete? Rabanetinho. Tá ardido o rabanete? Não tá ardido? Eu comi um agora pouco e eu achei ardido. Meu paladar é de criança. Eu adoro picante. Ah! Aí a gente tem os vinhos já servidinhos. Tem molho... Que molho que é esse daqui mesmo? Ah, esse é um molho à base de feta, pimentão... Feta, pimentão... Não sei mais o que. Azeitona, tortilhas, para mergulhar nessas coisas tudo. Do queijo, que não pode faltar, abelha, a querida abelha. Isso significa que o vídeo está acabando. Mas não fiquem tristes, porque depois vai ter mais. Um outro dia, um outro momento. Se você quiser me seguir no Instagram também, não tem problema. Pode me seguir no Instagram, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver vindo para Paris e quiser fazer um orçamento sobre o serviço de acompanhamento turístico, é só mandar um e-mail para virauparis.gmail.com E beleza, gente. A gente conversa, tudo mais. Agora eu vou voltar lá para o meu piquenique, que o sol já está se pondo, o dia já está acabando. Mas a alegria só está começando. Até mais, gente. Tchau.